Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves. Sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para falar de lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre Skyrorho, nova série original da Netflix. E o primeiro fato dessa lista é que Skyrorho é uma série original da Espanha. O segundo fato sobre Skyrorho é que a série é uma criação do Alexi Pina, que também é o criador de La Casa de Papel e da Esté Martinez Lobato, que também é criadora da série Vis a Vis. O terceiro fato dessa lista é que Skyrorho vai contar a história de três mulheres que são assombradas pelo passado e que estão fugindo de um cafetão em seus capangas após elas se meterem em uma briga no local que elas trabalhavam. O quarto fato dessa lista é que as três protagonistas da série são de três nacionalidades diferentes. A Lara Esposito, que interpreta a Wendy, é argentina. A Yane Prado, que interpreta a Dina, é cubana. E a Verônica Sanches, que interpreta a coral, é espanhola. O quinto fato dessa lista é uma informação muito importante. Pois Skyrorho, mesmo sendo uma série original da Netflix, ela foi toda produzida pela Vancouver Mídia. O sexto fato dessa lista é uma informação bem interessante. Pois mesmo Skyrorho sendo uma série de ação dramática, os episódios dela vão durar em média 25 minutos. E essa pequena duração dos episódios foi uma opção dos produtores da série para que Skyrorho tivesse uma dinâmica bem frenética. No sétimo fato dessa lista eu trago o número de episódios da série. Essa primeira temporada de Skyrorho vai ter oito episódios. E fechando a lista eu trago a data de estreia da série. Skyrorho chega com seus oito episódios na Netflix no dia 19 de março. E esses são os oito fatos sobre Skyrorho, nova série espanhola original da Netflix. Espero que você tenha gostado da sua lista. E se tem outros fatos sobre a série que eu não disse aqui e não são spoilers, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Rob Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!